E eu perguntava, que vitória? Quem quiser continuar lendo esse livro, O Século do Nada, Gustavo Corção. O livro é excelente, não precisa, é a melhor propaganda que isso é impossível, até me emociona. Ele é muito preciso, e você veja, ele está falando isso, provavelmente, pouco tempo depois da vitória. O Gustavo Corção... Que vitória? Pois é, que vitória. Do fim da guerra. O Gustavo Corção... Só para ambientalizar o pessoal aqui, trazer um pouco mais de contextualização, a guerra era para ter continuado em direção à Rússia. Mas graças à prudência e à sofisticação, falaram assim, não chega, basta. Dá ao Partido Comunista Russo o que eles querem. E chega de guerra. E hoje nós estamos aqui. É. Na verdade, o que isso significa? Significa que a guerra não acabou. Simplesmente isso. E o que a gente está vivendo hoje, ainda é resquício disso. A Rússia nunca pagou, nunca respondeu pelos seus erros, pelos seus crimes. na União Soviética aí, que matou milhões de pessoas. Nenhum comunista fez uma declaração de conjuração anti-genocídio. Isso aí. Vocês têm noção disso? Todos os partidos comunistas que existem no mundo nunca fizeram meia-culpa ou disseram desculpa, perdão pelo genocídio aplicado pelo meu partido. Nunca. Nenhum comunista aí. Nenhum comunista.